Fala galera, beleza? Estou com o passeio de fumaça aqui Você quer me destacar aí? Ó... O cara está na porta Vou mostrar uma bombada nas costas, tá ligado? Você vai fazer o que? Se você chegar nas costas aqui sem limão Vai fazer um limão aqui normalzinho Você vai fazer o que primeiro? Você vai fazer o cara Ficar acertado, tá ligado? É essa posição Não puxar muito tempo atrás Aí você vai fazer o que? Você vai soltar a mão de baixo Vendo o punho dele aqui Atravessa o braço dele pelo marido dele Tá ligado? Aí você vai fazer o que? Você vai empurrar lá Jogar bem para cima E essa aqui você vai O cara está aqui Você pode puxar para cá Ou então Pegar aqui Tá ligado? Aí você vai fazer o que? Você vai empurrar lá Jogar bem para cima E essa aqui vai Rafa Aqui só Lá e lá Beleza? Fazer uma vez O cara aqui ó Traver aí Ok? Movendo rápido Esse cara consegue girar Olha aqui só Pode trabalhar aqui Já pegue Olha aqui ó Olha aqui ó Tchau 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 Tchau